Aqui o trabalho começa cedo, ainda é dia, mas a Catiane já está preparando tudo para quando a noite chegar, receber os clientes. Aqui, num local improvisado na casa dela, é que todos os dias, ela e o marido vendem jantinhas. Isso tudo para poder superar um pouco a crise por conta da pandemia, né Catiane? Isso, isso mesmo. Vocês vendem, em média, quantos espetinhos por dia? Olha, agora a gente, no máximo a gente vende as cinco espetinhos só, durante a noite. O movimento está baixo? Muito, muito baixo. Daqui a pouco eu vou contar para você de casa o que aconteceu. Eu vou chamar a Catiane para me acompanhar aqui, porque essa é a cozinha, né? Vamos mostrar para o pessoal de casa? Vocês têm um freezer aqui também, um pão, enfim. Tudo foi montado do início da pandemia para cá, porque a Catiane trabalhava como cuidadora de idosos. Ela perdeu o emprego. O marido trabalha como servente pedreiro. Então, a renda aqui já não era tão boa, ficou pior ainda, né? Depois que você ficou desempregada. Isso, isso ficou bem difícil, bem difícil mesmo. Para poder superar um pouco todas essas dificuldades, a família criou esse espaço aqui. E a gente faz tudo aqui com muito carinho para atender as pessoas. Agora, devido à pandemia, não vem mais quase ninguém, realmente. A gente faz mais é por entrega. E aí, para fazer as entregas, como a Catiane estava dizendo, o marido dela saía de bicicleta. Às vezes a entrega era num lugar longe. A ausência dele aqui acabava prejudicando até mesmo a outras vendas. O que eles fizeram? Compraram esta moto. Deram uma entrada e financiaram, parcelaram o restante, né? Quanto foi a moto? Ela saiu para a gente por 6 mil. A gente conseguiu dar uma entrada e... Entrada de quanto? A gente deu uma entrada de 3 mil reais. E passelemos outros 3 mil. Está pagando ainda? A gente conseguiu pagar duas prestações já. De quanto? De 300 reais. Ou seja, parcelou 3 mil em 10 prestações. Isso. Ainda faltam... Ainda faltam muitas, né? Isso. Vai terminar lá para dezembro. E aí, o que acontece? Muitos clientes estavam perguntando. Eles ligam, querem receber a gentinha em casa. Nem todos vêm aqui presencialmente. Aí ligam, fazem o pedido e perguntam. Aceita Pix? Isso. Aí eles sempre perguntam. Você aceita Pix? Eu... Não, eu não aceito. Não... Eu não entendo ainda sobre isso. Eu falo para eles. Ele... Nossa, então tá. Obrigada. E com isso, você perdia vendas? E com isso, eu perdia as vendas. Já não era muita, né? Então, ainda perdia as poucas que apareciam. E aí, o que a Catiane fez? Ela tem pouca intimidade com o aplicativo do banco no celular. Pediu a ajuda de uma amiga. Até então, você achava que era sua amiga. Como é que foi? Isso. A gente se conhecia já há um tempo, né? Eu ajudei ela em algumas situações. E eu... Ela sempre sabe mexer, né? Ela disse que sabe mexer. Ela sempre utiliza esse Pix. Então, eu falei para ela que eu queria cadastrar uma conta, né? Então, ela pediu meu celular. Eu entreguei meu celular para ela e fiquei segurando o bebê dela. Enquanto isso, ela ficou mexendo no celular, pedindo meus dados, meu CPF, eu dei. Você já tinha o aplicativo do banco no celular? Já, já tinha. Então, ela pediu meus dados e eu fui dando para ela. Nesse período, ela fez uma transferência, né? O dinheiro que eu tinha, ela transferiu de duas vezes para uma conta de outra pessoa. Eu não vi, não tinha percebido. Então, nunca passou pela minha cabeça que ela ia fazer isso comigo, né? E terminou, ela disse que estava pronto o cadrasto. Tinha feito a chave Pix e estava tudo pronto. E quanto você tinha na conta? Eu já tinha R$ 1.100,00 já junto. R$ 1.100,00. Há quanto tempo vocês estavam juntando esse dinheiro? Há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Só Deus sabe o tanto que a gente juntou esse dinheiro. Custa acreditar que ela pegou esse dinheiro da gente. O dinheiro que ia sobrando, na medida do possível, tirava o primeiro para pagar as contas, né? Porque aqui você paga, não tem uma casa, não é própria. Tem que pagar as despesas, água, luz, enfim, as contas de supermercado. Precisa comer. Tem que comprar material aqui para vender. E o dinheiro que sobrava, o pouco dinheiro que sobrava, você ir juntando ali no banco. Eu sempre pedi a minha menina, a Giovana, para ir na lotérica depositar sempre R$ 10,00, R$ 15,00. Todo dia a gente sempre, quando sobrava um dinheirinho, eu depositava. Foi assim que a gente juntou esse dinheiro, de R$ 10,00, de R$ 5,00. Ela pegou criança para olhar também, um meninozinho, né? Para olhar, para ganhar um dinheirinho também. E esse dinheiro também, ela, mãe, quando a mulher me pagar, a senhora bota na conta, que é para ajudar a tirar a carteira do meu pai. Porque meu esposo caiu numa blitz, né? Vinha vindo uma entrega, aqui pertinho de casa, aqui. E foi muito difícil, a gente teve que ligar para amigos e buscar a moto. Como a moto é toda arrumadinha, né? Tudo em dias. O único problema foi a carteira. Até mesmo os policiais falaram, nossa, sua moto tão bonita, tão arrumadinha. Tira sua carteira. E ele, não, eu estou lutando para tirar. A gente conseguiu trazer a moto, só que ainda tem a multa que vai vir, né? Ainda tem mais essa multa que a gente vai pagar ainda da moto. Porque a gente não sabe o valor por andar sem carteira. E a gente junta esse dinheiro com sacrifício, né? Com dificuldade, porque só quem tem filhos e mora de aluguel sabe o tanto que é difícil a gente trabalhar honestamente para ter alguma coisa. Aí vem uma pessoa que você confia, que você põe dentro da sua casa e faz isso, né? Tira tudo aquilo que você estava preparando. Eu estava preparando esse dinheiro para a gente tirar a carteira de motorista, para a gente poder trabalhar tranquilo. A Catiane está passando por dificuldades. A família enfrenta um drama muito grande. Família que veio do Pará, né? Sim, a gente. Há 12 anos para tentar mudar de vida, para tentar melhorar a vida aqui em Goiânia. Mas, infelizmente, as dificuldades continuam. Então, se você pode ajudar, entre em contato com a Catiane, entre em contato com a família, para poder tentar aliviar um pouco o sofrimento dessa família que batalha tanto, mas que, infelizmente, foi vítima de um golpe.